Olá você e Atrás, bem-vindos a mais um vídeo do canal e agora com mais um vídeo de unboxing Unboxing de uma encomenda que eu recebi lá na minha caixa postal, sim, essa caixa veio da caixa postal Não de um hospital né, porque ela tá toda em volta, bem protegida com esse adesivo aqui Velcro, não sei o nome disso aqui, se você sabe, deixa aí E aqui tá a prova que eu recebi na minha caixa postal né E eu não tenho nada caracterizado, porque foi que eu já tirei todos os papéis que continham tanto o meu endereço O endereço da caixa postal, como o endereço do remetente né Pois bem, sem demora, vou pegar daqui agora uma faca comum, porque eu não sei onde está a minha amiga A tesoura de psicopata né, mas isso aqui também serve para cortar, rasgar e destruir Afinal é uma faca, talvez eu nem precisasse usar essa faca aqui né, mas como eu tenho um histórico de Demorar a fazer, abrir as caixas de brigas com caixas Eu resolvi, mesmo assim, trazer ela né Vocês podem ver que passa vídeo e vem vídeo, cada vídeo de unboxing é uma luta É, realmente ia precisar dessa faca para abrir a caixa, porque ela está muito, muito bem embalada E o que será que tem dentro dela, o que será que tem dentro, opa, opa Aqui já temos um pequeno spoiler E é uma figura, essa é a figura artista da Sakura Care Captors Nossa, é uma caixa bem gordinha ó, quase quatro dedos Sim, uma figura Sakura Care Captors Um desenho, um anime, Mahou Shoujo né, que vem, que na verdade não sei a tradução literal Mas são um desenho, um anime, não importa o jeito que você chama De garotas mágicas Tá, e aqui nós, e a versão dela com a roupa amarela Temos uma figura Bandai, essa é a Gafiguarte Aqui temos o nome dela, Sakura Kinomoto Beleza, aqui é uma imagem da figura Em cima, essa é a Gafiguarte Um desenho dela, segurando a carta Clow Uma sombra, meio rosa, com umas peninhas, alguma coisa do tipo A lateral Uma imagem dela Embaixo, ah, viu o lote Pelo lote nacional, Pizitoz, né Essa figura eu já comprei de um outro rapaz Não comprei direto de uma loja Então ele comprou pelo lote nacional Ah, Sakura com a carinha amiga dela E aqui algumas poses, né E essa foi a nossa caixa Que legal, que bacana Essa abertura E lembrando, né Mais informações nerds enquanto eu abro aqui Que o anime O mangá, Sakura Care Captors É um mangá do grupo Clamp Nossa, velho Chega a ficar sem palavras, cara Olha só Dois blisters Nossa, velho Que figura bacana Que figura bonita Acabei perdendo todo no meu roteiro aqui Velho do céu Mas que figura linda Sinceramente, ó A Bandai Quando quer, ela capricha, ó Palmas pra Bandai Pela Essa figura Muito linda Tem base Caramba Tem base Raramente As figuras da Bandai Vêm com base E essa Vem A quantidade De itens Extras Dela É incrível Até esse cuidado A Bandai Teve, olha De botar Um protetor Em cima Em cima Das mãos Pra quando você Puxa A A tela, né Tipo As mãozinhas Estas Não pularem Olha Isso é muito legal Velho Caramba Que fofinha Essa Sakura Olha Tão meiga Tão delicada Que demais As articulações Dela Parece que ela não articula Muito Por causa desse vestidinho Aqui Em forma de Balão Os braços Dela Articulação Coroazinha Lembrando que No desenho E no Anime Quem faz as roupas É a amiga dela Tomoyo Se eu não me engano Faz muito tempo Que eu não vi E nem assisti Tudo Aqui temos ela Caramba Olha só Que rostinho Mais meigo Vou dar um foco Aqui Olha só Que rostinho Legal Gente Opa Foca Isso aqui Tá O bastão Dela Que Ela pega As cartas Clow Quem não assistiu Acho difícil Alguém não ter assistido Ou lido O mangá Porque o anime Ele passou tanto Na Rede Globo Cartoon Network Boomerang Que também É por TV Pela TV Assinatura Em outro canal Que eu não lembro Aqui temos o Kerberos Quero Né Aqui Coloca O rabinho Dele Que bonitinho Se quer A carinha dele Opa Foca E olha só Que carinha dele Mais fofa Gente Caramba Muito meigo A quantidade De Cara Eu tô totalmente Perdido Eu não esperava Que esse Aqui Uma carta Clow Eu não esperava Que essa figura Fosse tão Bonita Assim Por isso Que eu tô Meio Embabacado A cartinha Clow E Usou As faces Dela Né Uma face Sorrindo Meio Meiguinha Né Lembrando Que A Sakura Ela tem 10 anos de idade No mangá No primeiro mangá Né Que é intitulado Sakura Cast Captures Que conta a história dela Indo atrás das cartas Clow Que são cartas mágicas Que ela Se não me falar a memória Ela descobriu no sótão Da casa Do Da casa dela E Ela sem querer Acaba libertando Todos Os seres mágicos Que viviam lá E ela Acaba correndo Atrás Capturando Essas cartas Né Com o bastão E o guardião Que é o Kerberus O Kero Mas no Final Do Último episódio Da primeira parte Do anime A gente descobre Que realmente O nome do Kero É Kerberus Quando ele Mostra todo O seu poder Né E Olha só A quantidade De mãos Extras Que essa figura Tem Vamos ver Se a câmera Está pegando Tudo Um Do Uma mão Separada Né Uma mão Única Que É É A mão Para Botar A carta Clow Botar Sakura Segurando A carta Clow E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pares De mãos Junto As mãos Que vem Nela É Muita Peça Para uma figura Só Eu não Sei Se Aqui O primeiro Blister Vou dar uma fechadinha Aqui Opa Já esquecendo A brutal Bandai Quando quer Ela capricha Tá Até Um protetor Para as mãos dela Não se perderem Quando a gente abre Vem E aqui Está O segundo Blister Que Vem com O Cajado Maior Tá As asas Para colocar No cajado Olha só Não sei Se é assim Provavelmente É Vamos ver Aqui Só Ah Primeiro Coloca Esse Aqui Segundo Esse Ou Não Eu Não sei Estou Tentando Montar Aqui Sem ter Olhado Manual De instrução Primeiro Porque É Muita Coisa Para uma Figura Só Isso Isso E aqui Está O cajado Dela Com Asas Para Botar A Pequena Sakura Voando E tem Um mosquito Aqui Me atacando Só é mosquito É muita Coisa Para uma Figura Só É muito Difícil Uma figura S.H.F.Guard Vem com Tantos Itens Principalmente Dois Blisters Bandai Realmente Se Superou Nessa Figura É Muito É Muita É Muito Item Gente Mas Cara Eu não Sabe Sinceramente Eu não Sabia Que Essa Figura Era Tão Bonita Assim Cara Na Boa Vamos Dar Uma Olhada Para Ver O Que Tem Mais Aqui O Manual Que Eu Vou Ter Que Parar E Dar Uma Olhada Para Ver Que Mostra Ela Desmontando Para Poder Ensinando Trocar As Faces A Carta Clow Ela Desmontando Para Poder Botar Ela Sentadinha Bonitinho E Isso Aqui Vai Para Lá Isso Aqui É Garrinha Para Botar Ela No Apoio Fechando Aqui Vamos Dar Uma Olhadinha Nessa Base Opa Caiu Um Pin Aqui Não Sei Olha Só O Símbolo Do Sol E Da Lua O Símbolo Da Magia Talvez Eu Não Sei Eu Não Assiste Consegui Assistir O Anime Todo Não Assiste Nem Metade Porque Na É Que Passava Na TV Globo Na É Que Também Não Tinha TV Para Assinatura Depois Passava Justamente No Horário Em que Eu Estudava Então Eu Não Assisti Tanto Assim Assisti Um Outro Episódio Tá Bom Vamos Botar Aqui De Novo E Vamos Dar Uma Olhadinha Mais De Perto Opa Mais Um Pin Aqui Vou Jogar Aqui Assim Mas Vamos Olhar Mais De Perto Ela Que Desmonta Eu Estou Com Medo Danado Porque Eu Sou Bem Desastrado Então Eu Costumo Detonar Algumas Das Minhas Figuras Olha Só Brasco Ela Tem Uma Articulação Opa Fugiu Da Câmera Uma Articulação Dupla Nos Cotovelos Por Causa Dessa Vestidinha Aqui Com Forma De Balão Ela Não Chega Tanto Para Frente Mas Uma Articulação Dupla Nos Joelhos Uma Articulação Olha Vai Até Muito Uma Juntibol Aqui No Calcanhar Zinho Dela Vai Muito Para Trás Muito Para Frente Mãozinha Dela Uma Outra Juntibol No Punho E A Cabeça Para Frente Para Trás E Não Vai Muito Por Caso Dessas As As Nas Costas Mas Tem Uma Articulação Nas As As Também Ó E A Carta Clow Já Mostrei No Kerberus O Bastão Dela Pequeno Retorna A Forma Humilde Que Merece Carta Clow Ah Minhas Minha 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 Então Galera Esse Eu Não Vou Tentar Desmontar A Coitadinha Aqui Porque Vai Levar Tempo E Eu Sou Bem Desastrado E Eu Não Quero Que Nada Aconteça Com Essa Figura Tá Não Quero Detonar Ela Que É Uma Figura Cara Estou Apaixonado Pela Segura Caramba Olha Só Que Rostinho Fofo Olha Só Que Fofura Cara É É Uma Das Figuras Mais Bonitos Várias Tá Bom Galera Então O vídeo Vai Ficando Por Aqui Mostrando Aqui A Pequena Sakura Card Captors Acabei Fiquei Tão Impressionado Que Acabei Fugindo Tudo Que Eu Falar Mas Vamos Lá Aproveitando Os Últimos Final Do Vídeo Para Dar Uma Diferença Assim Que Aqui No Brasil Ela Não Sofreu Cortes O anime Quando Veio Diferente Nos Estados Unidos Que Eles Fizeram Um Bocato De Sei lá Fizeram Trabalho Praticamente De Cortar Copiar E Colar Porque No Anime Que Foi Editado No Canadá Que Passou Nos Estados Unidos O Protagonista É O Choran É Eles Fizeram Um Negócio Modificaram Muita Coisa E A Sakura É Apenas Uma Ajudante Dele No Caso Que É Totalmente Diferente Da História Original Na Qual O Choran Aparece Mais Tarde Como Um Rival Dele Dela Também Para Capturar As Cartas Clow Tá Do Mago Clow No Final Da Série Mostra O O Um Dos Não Sei Se É O Filho Do Mago Clow Se Você Sabe Deixa Aqui Nos Comentários Quem É Aquele Garotinho Que Aparece No Final E É Isso Um Videozinho Curto Talvez Não Fique Tão Legal Assim Porque Realmente Estou Com Cagaço De Mexer Na Figura E Acabar Detonando Ela Mas Muito Obrigado Por Tudo Muito Obrigado Por Acompanharem E Nos Vemos No Próximo Vídeo Valeu Vídeo